Olá galera, do The Luigi do Mar de Mars Nossa, não me engano, acho que eu até tenho um vídeo dele, tá? Tenho já um vídeo hoje, mas Tá um pouquinho antiguinho, né? Tá um pouquinho, não é bastante antigo, né? Deixa eu ver aqui Nossa, teve Até poucas finalizações, viu? 3h24 É... 2020, né? Deixa eu falar aqui, né? Ele vai ser O Maris, tá? O Maris e Maris, tá? Deixa eu só ver aqui Vai ser Vai fazer aqui Ele foi criado, né? Por Vai ser uma vez Ele vai ser É um livro de Fusos no Atac, do Ganglo, Pogamos a Morde de Peter Parker, que usa uma fantasia de homenagem, também de Peter Parker, que dizem que é de mau gosto, uma obra de história extrairante em 2011, que desaparece um personagem nono no ensino fundamental, um dos seus pais aqui é o Malis, uma família de Peter Parker, de Wilson Davis, e como ele teve as unidades humanas, faz sentido do Córno do Marcos, ele usa o sangue do Peter, para recriar a fórmula que eu amei o Power, que o Power é o Gatuna, aí o Gatuna é o tio dele né, o fórmula e no processo, um das aranhas que a desculpa, Marcos assiste o bairro da mochila do Gatuna, dia depois, o Malis, é obrigado pela Ainda uma visita ao apartamento de Aron, faz o viabilidade sobre o Malis, esse nome é Parker, Peter, mas não com os seus pais, é devido a descobrir os seus bairros superiores, confiar lá, apenas seu amigo Gregorita, o Malta, está aqui, ele está feliz pelas habilidades, o Malis escreveu que você está ainda mais com o Peter, o Parker né, é bem de, nas mãos dele né, ele vai ter sonho a marcha do Doge Verde, também é bem de Bunginsteins, que o Parker fez o que ele espiria fazer com o Kuroquim, ele né, aí também vai ter uma aranha né, que ela descreve o sub-uso da mãe, ela desmasca, aí ele vem de Marcos e leva para Shield, o inimigo que foi o cara que sabe, das famílias, incluindo, a unidade criminosa de Trudeb Marcos, conseguiu ajudar o Silvio sobre o vilão, a Lector, a Shield de Bea, o Malis, ele dá uma versão a ele, e foi o Limpieta e Vermelho, que está de Homem-Aranha aqui, a Gwennick, que se torna Marlys, é somente o novo Homem-Aranha, ué, ele botou nele para conhecer, a May Parker né, foi interessante que, May e a Mary Jane Watson, ele sabe quem eles são, e dá um adiador de ter ele também, que vai trabalhar lá dos vários memes aqui, que é o ULTIMATE né, humm, que ela é, é, adiantei também o Catequismo, tá, já vai ser, o Catequismo tava, ela vai ser aqui o fim, vai ser um Galaxon né, chegando na terra de Marlys, possuindo sua energia, então ele vem bom nervoso principal, com o Rio de X, galera, é, o ULTIMATE terminou né, mais 2014, 2015, ele não existiu mais, ele acabou, aí acabou sendo o ULTIMATE, teve as secretas e, e fez a, e, o May e o May, ele ficou tão famoso, e ele foi pra, no universo principal, então, a gente tinha, dois, super, dois a meia aí, o Butter Park, e mais uma, a gente tinha, o, a TVA Civil 2 né, então a gente vai se juntar os campeões, ai, não, é, não, é, uma coisa interessante, tá aqui, um, um, o que, ele, os podem ver, né, um pouquinho diferente do, o, o Peter, porque ele tem força, gasömida, agilidade, a gente vai com os sub-humanos que precisaram de ter se agarrar, subfícies sólidas, camuflagem, invisibilidade esse que ele tem, ele fica invisível, tá, aqui é a VD veneno, explosão de veneno, virgem energia em pauta e bioatletica, a partir dos dedos, habilidade de bioatletica, resistência de enerções, nossa luz do teia, um dado no pulso, tá, é, é, ele apareceu na última série de Mates e Spiderman, né, Marvel Super Hitchcock, vai ser o Mane, né, Spiderman, Mames e Fentes, e ele apareceu, tá, ele apareceu, então, é, é, a favor, né, que é da Marlies ou do Mates, de acordo com, é, de acordo com, formou que o filme do Marlies da Marlies tá, vai, em o desenvolvimento. A gente tem a versão animada, né, então, a animação, o homem, talvez vai ao Inverso, agora, Spiderman, tem, olha, a continuação, né, Spiderman, talvez venha ao Inverso, também é o Inverso 1, é o Inverso 2, aí bem onde tem Spiderman The Universe. O vídeo-gaming vai aparecer Spiderman NGAF Time, Mames e Spiderman Mais uma hora então ele vai ganhar um jogo pela Sony né, vai ter um PS4 né PS5 né. E é isso galera, a gente foi lançado as infos de ação né, Focopop, Marvel Legends né, a gente foi recentemente teve Marvel Legends né, sabe, por causa da conhecção do Alien e também do Alien Versus Eu tenho aqui o Focopop do filme do jogo do Alien, tá, eu tenho vantagem dele aqui então, primeiro aqui então, eu tenho um de um, vamos ver se galera, tchau, deixa o like, tchau